Música 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 É, era aqui mesmo Música Música Agora já está perto Música Aí, ali, ali, ali Música 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 Tá meio trancado aí? Quer passar ali, ó? Só que ali é pai. Aqui, pra sair aqui? Tá meio trancado aqui, ó. Tá meio trancado. 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 Vamos lá. Tá meio trancado. Não, mas pode ir embora. Não, vamos puxar. Vamos puxar aqui, ó. Tá meio trancado. 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 A traseira da moto tem que ir para onde está teu pé esquerdo Vai lá Aí dá também Sai da moto agora, puxa com a mão lá Sai da moto, puxa, vai jogar na terra agora Joga até lá Aí descanso A estrada continua ainda Ah estrada vem embora Tem que queimar a trilha Essa trilha é top Olha essa nós não conhecemos Algum motivo tem né Esqueira Algum motivo tem que ter um corta né Melhor analisar Tchau 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 Essa parte eu lembro Essa parte eu lembro Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, já tá aqui, ó Aí, travessa mesmo, lembra? Tchau, tchau